E aí galera, beleza? Tentatutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender um truque no seu WhatsApp que permite você ouvir áudios no aplicativo sem que o seu contato saiba, tá? É um truquezinho bem simples, mas que pode te ajudar bastante, beleza? Vamos conferir como é que ele funciona agora na tela Então o primeiro passo pra você conseguir ouvir áudios do WhatsApp sem que a outra pessoa saiba Então é você adicionar o seu número na sua agenda, tá? Na sua lista de contatos Depois você vai abrir aqui uma conversa do seu WhatsApp com um amigo Vai clicar aqui no clipezinho e vai vir aqui até contato E aqui você vai selecionar o seu contato, tá? O seu número que você adicionou lá na agenda Clica então pra enviar esse contato pra aquela pessoa, depois você vai clicar aqui em mensagem Então aqui é o seu número, tá? Você vai enviar uma mensagem de teste Então vou enviar aqui, ó, teste Fazendo isso, pessoal, como você pode ver, já vai ficar salvo aqui nas minhas conversas, tá? Olha só, já fica no topo E agora o que eu faço? Tô aqui com um áudio que um amigo meu me enviou E agora o que a gente faz pra conseguir ouvir o áudio sem que a outra pessoa saiba? Então o que acontece é que nos áudios a confirmação é diferente, tá? O áudio só é confirmada a leitura a partir do momento que a pessoa ouve Então se eu clicar aqui agora, já vai marcar lá pro meu amigo que eu ouvi esse áudio Mas, pra que ele não saiba que eu ouvi, eu clico aqui no botão de compartilhar Como você pode ver, já vai aparecer aqui nas minhas conversas recentes o meu número Eu clico em cima e clico aqui no botão para enviar a mensagem Então beleza? Como você pode ver, eu já encamei aqui o áudio que eu recebi pro meu número do WhatsApp Aqui eu posso ouvir Já sei que o áudio quer dizer teste, um, dois, três, testando Então como você pode ver, não marcou aqui que eu li o áudio E eu consegui, através desse truque, o que estava nesse áudio e o meu contato não sabe Muitas pessoas vão dizer que é um procedimento um pouco complicado, mas é só a primeira vez A partir de agora, quando você não quiser que o seu contato saiba que você ouviu um áudio Basta você encaminhar pro seu número que já estará salvo na sua agenda E já estará lá na lista do seu WhatsApp Então é bem simples, tá? Acho que é o método mais simples se você conseguir fazer isso E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu gostei aqui embaixo Se você não sabia dessa dica, eu quero pedir que você se inscreva pra conferir outras dicas Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais Eu e você temos um encontro marcado no meu próximo vídeo Mas enquanto isso não acontece, confira os vídeos recomendados na tela E é isso aí pessoal, até a próxima com mais vídeo, valeu, tchau, tchau